Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje o pessoal vai estar ensinando aí como você está aumentando ou diminuindo o tamanho das letras aí no seu Samsung S23 FE Então para você que tem interesse em estar aumentando ou diminuindo o tamanho das letras, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples pessoal Então o que é que vocês vão estar fazendo? Entrando nas configurações do seu aparelho, entrando nas configurações do seu aparelho, você vai estar procurando aí pela opção de visor Entrando na opção de visor, você vai descer até vir aqui em tamanho e estilo da fonte E com a opção de tamanho e estilo da fonte, aqui pessoal tem a opção tamanho da fonte, aqui onde você vai estar aumentando ou diminuindo as letras do seu aparelho Caso você queira estar aumentando o tamanho das letras, você segura essa bolinha e arrasta até esse A maior Que automaticamente ele já aumenta aí as letras do nosso dispositivo, como vocês podem ver Caso você queira estar diminuindo, é só arrastar a bolinha para esse A menor e aqui ele já vai diminuir as letras do nosso dispositivo E caso você queira estar deixando aí o tamanho padrão, você está vindo aqui e arrastar aqui até um tamanho padrão que você acha aí Ele automaticamente vai ajustar aí o tamanho da fonte, tá pessoal? Então é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima!